Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal, eu me chamo Thalita Alves e eu sou facilitadora da metodologia do Mindsetividade para a gestão do tempo aqui na Lumenha Carme. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma maneira de utilizar essa ferramenta do OneNote como um auxílio para as reuniões, para os alinhamentos que vocês tenham aí no dia a dia com a equipe de trabalho de vocês. De fato, esse é o segundo vídeo da série do OneNote que a gente está lançando para poder facilitar a organização diária aí de vocês na sua rotina de trabalho. E se você tem acompanhado não só esse, mas como os outros vídeos, eu peço que vocês se inscrevam aí no canal, deixem um like, deixem seu comentário que é muito bacana receber e fazer essa conexão, essa interação com cada um de vocês. Então vamos lá para o vídeo! Bom, vou abrir aqui o meu OneNote no computador. E como vocês viram no último vídeo sobre o OneNote, ele é estruturado assim, né? À esquerda eu tenho os blocos de anotações, aqui em cima eu tenho as sessões e do lado direito eu tenho as páginas. Então na metodologia do Mindsetividade a gente indica que uma dessas sessões vocês coloquem o nome de reuniões, assuntos a tratar. E aqui ele vai ficar nomeado a sessão e aqui ao lado a gente tem as páginas. Então vamos supor aí que na semana de vocês, vocês tenham uma reunião fixa com o setor financeiro, por exemplo. Ele vai ficar como o nome de uma página, setor financeiro, e eu posso adicionar subpáginas também. Se essa reunião for semanal, eu coloco aqui a data da primeira reunião, coloco na outra página a data da segunda reunião e assim vai. Aqui semanal seria 18. E aqui eu posso botar subpáginas, como eu falei para vocês no vídeo anterior também. Então aqui subpáginas, cada semana vai ficar como uma subpáginas e o setor financeiro, a reunião principal, aí fica como página. Então chegou lá o dia 11 e vai acontecer essa reunião. Uma coisa muito útil do OneNote, por isso que a gente indica a utilização dele, é a conexão que ele pode fazer com as outras ferramentas da Microsoft que a gente trabalha. Então aqui em cima, em página inicial, vocês podem ir em detalhes da reunião e ele faz essa conexão com o calendário do seu Outlook. Então provavelmente essa reunião vai estar aqui no seu calendário. Então vamos supor que a reunião seja essa, um exemplo aqui de uma reunião que eu tenho no meu calendário hoje. E aí ele já vai colocar aqui todos os dados da reunião, o índice, a data, enfim, mensagem do convite, participantes que estão convocados para essa reunião. E aqui já abre uma sessão de anotações para que vocês durante a reunião possam ir fazendo as anotações aí que vocês vejam pertinentes dessa reunião. Então, terminou a reunião, olha que outra coisa bacana que o OneNote proporciona. Do lado dos detalhes da reunião, eu tenho enviar página por e-mail. Então eu clico aqui e o que ele vai fazer é abrir o meu Outlook já com o e-mail prontinho, com as pessoas aqui no para, né, no enviar com o nome da minha página que eu posso mudar, a reunião de hoje e aqui todas as anotações com o índice, com todos os detalhes aí da reunião que a gente teve. E aí é só enviar. Então, essa é uma coisa que a gente pode utilizar como reuniões, né, e a outra também, como ele é assuntos a tratar. O que eu posso fazer é, por exemplo, eu tenho uma pessoa comigo que trabalha que se chama Nelson. Outra pessoa que trabalha comigo que se chama Karina. Então, abro uma página para cada uma dessas pessoas. Então, vamos supor que eu estou lá no meu dia e lembro, nossa, eu tenho que ver com o Nelson tal assunto, né, Preparar Apresentação do Mindsetividade. Então, fica lá como um assunto pendente que eu preciso tratar com o Nelson. Porque eu não sei se acontece com vocês, mas comigo acontece que na hora que o Nelson me liga, eu, nossa, Nelson, eu tinha uma coisa para falar com vocês, mas nesse momento aqui eu esqueci. Então, tudo que eu vou lembrando no meu dia a dia para falar com o Nelson, eu coloco aqui. E ainda para ficar mais organizado, eu posso colocar essa marca de tarefa pendente aqui, porque eu tenho esse assunto pendente. Falei com o Nelson, aqui eu dou um check. Só posso colocar até a data que eu falei isso com o Nelson, isso já fica registrado. E assim por diante, com a Karina, a mesma coisa, e com outras pessoas do dia a dia de vocês, vocês podem abrir uma página para cada um deles e ir colocando os assuntos que vocês têm pendentes para tratar com essas pessoas. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje sobre o OneNote. Espero que vocês tenham gostado e vai ser muito legal se vocês comentarem aí o que vocês estão fazendo sobre o OneNote, o que vocês têm aprendido, se têm servido essas dicas. Se vocês precisam de outras dicas sobre outras ferramentas, a gente vai continuar gravando aí essa série para que possa ajudar no dia a dia de vocês, porque é para isso que a gente está aqui. Então, conta com a gente, conta comigo, contem com a Lume Academy. E se não for pedir demais, deixe aí o seu like, compartilhe esse vídeo com quem você acha que pode ajudar também dicas como essa aí para o dia a dia, para a rotina de trabalho das pessoas. Um beijo e até a próxima! Um beijo e até a próxima!